E aí galera, mais um cavaquinho aqui ó, tampo maciço e laminado em jacarandá, é isso aí né? Charline na câmera, esse aqui é um cavaquinho, esqueci o modelo agora, qual que é o modelo mesmo? CI1107 CI1107, bonitão, já tá elétrico ó, esse aqui é um cavaquinho infantil, mas gente grande pode tocar também, beleza? E como a gente ganhou o som em rede esse final de semana aqui no Sábado na Peruche, vou estar cantando um fronzinho com vocês aí ó Os tambores anunciam, tá toda massa, a alegria está solta no ar O povo da floresta, hoje está em festa, a tribo pelo Chimaco a ser Os tambores anunciam, tá toda massa, a alegria está solta no ar O povo da floresta, hoje está em festa, a tribo pelo Chimaco a ser Só entrar na minha loja virtual para estar comprando esse cavaquinho, bonitão hein? Beleza? www.emersonbrasamusic.com.br Valeu!